Se você foi diagnosticado com câncer, é muito provável que já tenha sentido falta de apetite. Aí você pode pensar assim, Ah, Brenna, mas eu estou comendo do mesmo jeito, eu não senti falta de apetite ainda. Ótimo! Mas entenda uma coisa, eu não quero que você apresente a perda de apetite. Nem que espere perder 2, 3, 5 quilos para começar a se preocupar com isso e tomar uma atitude. Prevenir é sempre melhor do que remediar. E existem 4 alertas que podem te ajudar a prevenir que a falta de apetite se torne mais um inimigo do seu tratamento. Mas antes de eu te explicar as 4 alertas, é fundamental você entender Por que ocorre a falta de apetite no câncer, que por mais que seja um sintoma comum, não deve ser tratada como normal. Porque pode trazer consequências sérias em todo o seu organismo. Eu não sei se você sabe, mas a célula tumoral, a célula do câncer, libera substâncias chamadas citocinas inflamatórias, que inflamam o seu corpo. E o próprio tratamento, ele também libera mais citocinas inflamatórias, mais dessas substâncias. Então pela própria doença e pelo próprio tratamento, podemos dizer que o seu corpo, ele apresenta uma inflamação sistêmica. E uma das regiões ativadas com essa inflamação é o cérebro. Especialmente na região do hipotálamo, que lá tem o nosso centro de controle da fome e da saciedade. Com isso, o seu apetite, ele é inibido. Ou seja, você sente menos vontade de comer. É por isso que você não está comendo como comia antes. Porque a origem da vontade de comer, ela está comprometida. A boa notícia é que existem quatro alertas, que eu falei no início do vídeo, que são sintomas que aparecem antes da falta de apetite. E esses sintomas, eles servem como um alerta mesmo pra você, antes que o sinal ele fique vermelho. Então, quando tiver amarelo, já se prepara. E nesses quatro sintomas, é que eu quero que você preste muita atenção. Porque percebendo esses sintomas, você consegue prevenir essa falta de apetite e tomar uma atitude mais rápido possível. Pra que essa falta de apetite, ela não te leve a perder peso, a perder massa muscular. Então a partir de hoje, você vai observar. Primeiro, quando for comer, preste muita atenção se você está com saciedade precoce. A saciedade precoce é quando você começa a comer menos que o habitual e logo se sente satisfeito, mesmo tendo comido bem menos do que antes. O segundo alerta é se você tem tido alteração de olfato e paladar, principalmente durante o tratamento. A alteração no olfato e paladar é quando alguns cheiros que não te incomodavam, agora começam a incomodar. Ou você começa a sentir um gosto estranho em algumas comidas que sempre comeu, que sempre gostou. O terceiro alerta é se um dia pro outro, você cria tipo uma aversão à carne vermelha. Esse sintoma, ele não tem uma explicação científica, mas é muito comum, muitos pacientes relatam. E o quarto alerta é você começou a ter náuseas ou vomitar? Então, é um pouco provável que você tenha vontade de comer depois, não é? Depois de uma náusea, depois de um vômito. E qual é o problema disso tudo? Que o seu corpo, ele vai dando sinais progressivos, pequenos e incômodos, que começam a gerar efeitos mais fortes, com consequências mais sérias. E da simples falta de apetite, você pode apresentar uma perda de peso progressiva. Uma perda de massa muscular. Que tem relação direta com a sua força física, com o seu desempenho, com a sua imunidade, com o seu desempenho no tratamento. E eu posso te garantir que o paciente desnutrido, ele apresenta pior qualidade de vida, mais efeitos colaterais, menor resposta ao tratamento e maiores complicações. E o contrário, ele também vale, tá? O paciente bem nutrido, ele apresenta melhor qualidade de vida, menos efeitos colaterais, melhor resposta ao tratamento e menos complicações. Então, a partir de hoje, se você sentir saciedade precoce, ou alteração de olfato e paladar, ou aversão à carne, ou náuseas ou vômitos, isso já é um aviso, tá? Isso já é o seu sinal amarelo. Isso já é o seu sinal amarelo.